Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E esteja trazendo um vídeo novo lá do canal do Oni-chan, bora assistir juntos o Voltei! Cáss, cás, 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 cás. Melhores memes do Oni-chan, tente não rir. E sempre quando eu falo que eu não vou tentar rir, eu acabo rindo no primeiro. Mas eu vou tentar dessa vez, eu juro que eu prometo que eu vou... Caraca, eu juro que eu prometo. E tem um cachorro aqui pra me confirmar, enfim. Tá, a gente já entendeu, cachorro. Vou tentar não rir, tá? É difícil, mas eu vou tentar. Bom, bora ver juntos aqui pra ver se eu consigo cumprir esse desafio aí naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Bora! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitos da poderosa Black Shark junto com a Fari Black. O Alex tá ali pra você beijar à vontade e continue aí sentadinho, de novo visualizações. E você já sabe, em um esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, vamos perder tempo direto ao react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vamos lá, tenta não rir, hein? Eu não vi isso. Eu não vi isso. Visão do capiru. Hum. Não ri, tá? Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, morô? Porra, já tô nervoso pra caralho, morô? Porra, vai tomar no cu, vai se f***, morô? Vai no caralho, morô? Não tem necessidade, isso! Oi, deu tudo certo? Gostoso! Ai, é bem que todo mundo faz. Que é gostoso quando entra direito. Ó que ponto, ó que chega o motorista aqui, ó. Tá tomando banho no galão, ó. Tomando banho no galão para não pagar 10 reais. ...a live da batatinha, minha. Por que que você tem esse nick de batatinha com pepino? Porque eu quero! E o que que você é? Eu sou da batata! E onde é que está o pepino no meu c***? Tá rindo do que, seu palhaço? Meu valor está dispensando. Tô rindo? Ah, pô. Um miserável é um baiano, né? Você não mexeu na suspensão dele? Olha o tanto que ele ficou invocado. Olha lá, ó. E aí, gente, e agora eu vou imitar o pica-pau. Eu não entendi nada. Para quem é alérgico, tem leite, ovo, soja e corante artificial, Rebeca. Você está alérgico? Você está alérgico com ovo. Você está alérgico com ovo? Você botou a boca no meu hoje. Para de... Nossa, mano. Você está ficando doido, mano? Exatamente. Exatamente. Na minha vida, mexe com a minha estrutura, Sará todas as heridas, Sonhos e a santidade, Quero amar somente a ti. Vagabundo. É o extremo de cara com esses punk lá. Os caras abrirem a porta e deixaram a gente entrar assim. A gente começou a comer cocô. A gente começou a comer cocô. Sério? Prometo não decepcionar em São Paulo, hein? Ai, não. Eu lembro desse. Eu tenho certeza que você não vai decepcionar em São Paulo. Porque você não vai. Mano, eu pensei que eu não ia rir nesse, porque eu já vi, cara. Mano, perde a graça. Mano, esse cara é muito escroto, cara. Mano, ele é muito escroto. Filha da porra! Sacanagem, mano. Não, eu já perdi. Não, eu já perdi. Já era. Não, eu já perdi. Eu só tenho uma coisa pra perguntar. Será que dá certo fazer isso daqui com o cabo da espada? Sei lá. Com o cabo da espada dá certo? Rapaz, não precisa disso não, rapaz. Sou negão. Aham. Sei. Vou pra baile de fala pra acertar pros mentinguinhos. Vai, 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 vai. Fala aí, coroa! Não tem jeito. Quer me comer hoje, não? Não. Eita, noz. Eita, noz. Mano! Caraca, mano. Esse não apareceu mais. Já perdi mesmo, que se dane. Mais uma vez que você tropeçou no meu pau. Sacas isso daqui? E aí, pessoal. Eu sou o Oni Chan. E um mês sem postar vídeo, né? Cês ainda lembram de mim? Então, na verdade, eu tentei postar vídeo, sim. Duas vezes. Mas o YouTube removeu e me deu strike. Depois disso, eu comecei a pensar se era isso mesmo que eu queria. Ficar horas, dias, fazendo vídeo pra no final não ganhar nada em troca. Eu posto um vídeo já tendo certeza que vai ser desmonetizado. Mas nunca sei quando vai ser removido. Eu ainda não entendo o que pode, o que não pode. Quando o YouTube dá strike, ele nunca fala por que foi. Só fala que você violou as diretrizes. Mas não fala quais diretrizes ou o momento exato do vídeo. Sim, eu posto muito meme pesado. O meu humor é bem específico. Mas tem coisas que eu vejo e penso. Isso não tem nada de mais, cara. Eu tenho muitos motivos pra desistir desse canal. Mas não é isso que eu quero. E acho que vocês também não. Todos sabem que eu tenho uma batalha travada com o YouTube. E eu acho que eu tô perdendo. Essa vai ser minha última tentativa de continuar com esse canal. Eu não queria virar aqueles canais Nutella que postam memes do Tico Treco. Até porque eu acho que é isso que me diferencia dos outros canais de memes. Não ter medo do YouTube. Todos os canais de memes tem medo de ser desmonetizado ou tomar strike. Por isso só posto memes de tiozão do WhatsApp. Eu não tenho medo. Quer dizer, eu não tinha. Esse canal já teve perto do fim tantas vezes. A cada dia que se passa, eu desisto um pouco mais dele. Olha, eu gosto de fazer vídeo pra vocês. Vocês sabem que eu não ligo pra monetização. Mas agora o YouTube nem quer deixar meus vídeos no ar. Eu vou tentar maneirar com os memes pesados. E com os palavrões. Eu sei que meus vídeos antigos eram melhores do que os de agora. Não precisa comentar. Mas onde eles estão agora? Foram todos removidos. Mano, a gente tá no YouTube. Ou segue as regras dele. Ou tá fora. Eu tenho outro canal. Onde eu faço outro tipo de vídeo. Tô avisando aqui porque poucos de vocês sabem. Eu não vou parar com os memes, mas... Vou focar mais nesse canal. Porque parece que é esse o tipo de conteúdo que o YouTube aceita. Mas eu também não quero ter um monte de inscritos fantasmas. Então assistam esse vídeo. E só se inscrevam se gostarem. Não assistam esse. A menos que queira perder um pouco de sanidade mental. Eu comecei há pouco tempo a fazer esse tipo de vídeo. Então não esperem nada perfeito. É isso. E pra você que assistiu até aqui. Fiquem com a... Cara, olha, eu vou te contar. Esse final aí do vídeo me deixou muito triste. Na saber dessa situação do Oni-chan. Não sabia que ele tava nessa situação. Até porque também não é sempre que eu trago um vídeo dele aqui. Mas pra mim ele tava indo bem. Assim, de boa. Eu vejo aqui os vídeos dele quando apareciam e tal. Sempre tava com umas views legal. Mas eu não sabia que ele tava passando por isso. E isso daí, cara. Me lembra muito a situação que tava acontecendo comigo. Antes de eu começar a falar nessa parte. Eu queria que vocês comentassem aí. Tá bom? Deixassem nos comentários se vocês gostaram do react. Do meu Tente Non-Ri. Que eu consegui até um pouco mais hoje. Mas agora voltando de novo aqui pra parte séria. Cara, Oni-chan. Eu vou falar um negócio pra você, mano. Comigo aconteceu a mesma coisa. Há uns... Vamos botar mais ou menos aí uns... Quando foi no início do ano, na verdade. Antes do meu filho nascer. Quando eu postava vídeo, cara. Qualquer vídeo que eu colocava também. Tava na mesma situação que a sua. Ou era removido. Ou era receber flag. Aquele cifrãozinho amarelo. Você sabe muito bem que quando você recebe aquilo dali. Eles falam que você continua monetizando. Mas você não monetiza porcaria nenhuma. Você não ganha nada, praticamente. Se ganha, ganha um centavo. E olhe lá. Mesmo fazendo cem mil visualizações. Não ganha um centavo só. É a maior sacanagem. Mas cara, assim. O que aconteceu comigo. Foi uma coisa assim que eu não entendi até hoje. E eu dou graças a Deus por isso. Porque aconteceu mesmo assim. Que depois que o meu filho nasceu. Ele, né. Como muitos já sabem. Os que estão chegando agora. De repente não sabem disso. Eu tenho um filho aí que vai fazer 11 meses agora. Em dezembro agora, dia 10. Mas no início do ano. Ele nasceu em janeiro. Ele ficou na UTI. Ele nasceu prematuro e tal. Enfim. Eu tive toda aquela luta. E eu fiquei basicamente um mês certinho. Não, não um mês certinho. Na verdade fiquei 29 dias. Mas eu só fui postar mesmo depois de um mês. Assim, sabe. Eu até cheguei a fazer depois de 29 dias uma live. Falando a respeito. Mas comecei a postar depois de um mês que ele saiu da UTI. Ele ficou um mês praticamente lá. O brabo é que, poxa. É como eu falei pra você. Eu fiquei um mês sem postar também. E no meu caso deu certo. No seu caso eu tô vendo aqui que você ficou um mês sem postar vídeos. Infelizmente aí acabou acontecendo o mesmo. Mas cara, é o que eu falo pra você. Tenta, né? Continua. Faz o que você falou. No caso, tenta se reinventar. Infelizmente, cara. A gente tá aqui na plataforma do YouTube. A gente tem que fazer. Infelizmente que o patrão manda. Que o patrão YouTube deseja. Que é fazer coisas mais leve. Mais tranquila. Mas que não perca a graça. Eu sei que você consegue. Você é um cara muito inteligente. Esperto aí. Pelo menos que eu vejo nos seus vídeos. Os memes são muito engraçados. Você consegue fazer ele de uma forma bem interessante. Mas enfim. A gente tem que fazer o que? Tem que seguir a regra. Vamos fazer o que? É complicado. Eu espero que assim como deu certo comigo. Volte a dar certo com você. Porque mano. É muita sacanagem. Cara. É muita sacanagem mesmo. Acontecer isso com pessoas. Que fazem um bom trabalho no YouTube. E o YouTube vai recompensa dessa forma. Mitos é isso. Eu vou ficando por aqui. Força aí pra você Onishan. Sucesso pra você. Tá bom? O link desse vídeo dele estará na descrição. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E aí? Você já se inscreveu no canal? Ainda não. Não? Então se você não se inscrever. Vai beijar a espada. Uau. Alexandre Mária. Uau.